O que é o que quiseres? Será que vamos sobreviver? Será que não vamos nos perder? Talvez devêssemos abrir mão E não tem importância quem tem razão Mas como não? Fazeste tudo pra não me perceber E eu que já sou complicada Não dou braço a torcer E esse orgulho não faz bem a ninguém Te quero e me queres também Mas fica nesse vai e vem E eu despoço o meu Tudo pra estar bem contigo Vou ser o que tu quiseres Pra podermos sobreviver a esta noite E eu despoço o meu Tudo e lá vou comigo Todas as culpas convém Pra podermos sobreviver a esta noite Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiseres Pra podermos sobreviver a esta noite Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiseres Só para podermos sobreviver a esta noite Em meio a brilhão me perdi E joguei palavras pra te atingir E consegui Consegui, consegui-me ao quarto e eu me arrependo Não me justifico nem me defendo Mas vamos a dematir Que fazes de tudo pra não me perceber E eu que já sou complicada Não dou braço a torcer E esse orgulho não faz bem A ninguém Te quer e me queres também Mas fica nessa Vai e vem E eu despoço o meu Mundo Estou bem contigo Vou ser o que tu quiseres Pra podermos sobreviver a esta noite O meu Mundo Após comigo Com todas as culpas que eu vou ver Pra podermos sobreviver a esta noite Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiseres Pra sobreviver a esta noite Viver a esta noite Vou ser o que quiseres Vou ser o que quiser, vou ser o que quiser Vou ser o que viver essa noite Vou ser o que quiser, vou ser o que quiser Vou ser o que quiser, vou ser o que quiser Vou ser o que viver essa noite Vou ser o que quiser, vou ser o que quiser Você deve se viver essa noite